Bom dia, bom dia, boa sexta-feira aí para todo mundo, quem está chegando, muito bom dia, quem vai assistir essa live gravada em horários diversos, bem-vindo. Hoje é um dia muito especial em receber uma enfermeira que tem uma trajetória linda de sucesso aqui no Brasil e também de sucesso nesse processo de validação, ela já está com um pezinho lá, então bom dia para todo mundo que está chegando. Então eu vou chamar a Lídia, eu vou pedir desculpa para vocês que hoje tem uma obra aqui no meu prédio, então teremos alguns sons de fundo, mas eu creio que o que a gente vai passar aqui vai ser tão relevante que isso vai ser de menos. Então muito bom dia para todo mundo, vamos chamar a nossa convidada especial de hoje. Bom dia, Carol, bom dia, Isa, todo mundo aí. Hello! Oi! Bom dia, bem-vinda! Bom dia! Está tudo bem por aí? Tudo bem, por aí. Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz que você está colaborando aqui com a gente, você tem uma história muito especial, assim, de muito sucesso aqui no Brasil, né? Isso mostra para as pessoas que independente do que a gente tem aqui, essa oportunidade de trabalhar fora do país, nos traz coisas que o dinheiro não compra em primeiro lugar, né? E fora as outras coisas que o dinheiro compra também, que a gente gosta também de ser reconhecido pelo nosso trabalho. Então muito obrigada. Eu quero que você se apresente para as pessoas te conhecerem e para eu te conhecer mais também, por favor. Tá bom. Muito obrigada, Angélica, pela oportunidade. Bom dia a todos aí que estão entrando. Bom, meu nome é Lídia, eu sou enfermeira, trabalho aqui em São Paulo, numa UTI de cirurgia cardíaca no Hospital São Paulo. Me formei em 2017, tenho 25 anos, não comecei a trabalhar logo em seguida porque eu, logo quando terminei a faculdade, eu iniciei no mestrado e aí eu fiquei um tempo em 2018, mais ou menos dois meses eu fui para os Estados Unidos para terminar o meu mestrado lá e eu conheci um pouquinho da enfermagem americana, conheci uma enfermeira brasileira que trabalha no hospital, que eu fiquei, inclusive, e aí foi daí que iniciou essa sementinha no coração. Voltei para cá, comecei a trabalhar, desde então trabalho na UTI de São Paulo, vai fazer quase três anos, e foi daí que eu comecei todo o processo, lá em 2018. Maravilha. Então você, o que te acendeu essa luz aí foi que você teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos uma outra realidade, não foi que alguém te contou? Não, não. Foi esse contato mesmo com os alunos da faculdade de Man College, porque eu fiquei um tempo, tipo, o meu mestrado é voltado para a área acadêmica de ensino aos alunos, e aí eu fiquei um tempo com os alunos, acompanhei os alunos no hospital também, e conheci essa enfermeira, a gente começou a conversar em inglês, aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, você é brasileira, você também. E aí foi que a gente começou a conversar, eu acompanhei ela nas consultas, e foi, assim, uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E ela, essa enfermeira, ela se formou aqui e foi para lá? Foi isso? Sim, sim. Ela é de Minas, já estava lá há um bom tempo, ela é marido de Minas. Estava bem habituada. Sim, trabalha com a Montifior em Nova Iorque, e aí ela que me apresentou tudo, assim, eu não sabia de nada, nada, nada. Foi ela que me mostrou como que entra no CGS, como que começa o processo. Então, eu comecei, aí eu voltei para o Brasil e falei, vou começar esse processo. E aí foi daí, desde então, que eu iniciei. E o que, quando você teve esse contato com a enfermagem de lá, que você pôde realmente ter uma vivência? Lucas, eu vou te pedir desculpa pelo barulho, porque realmente hoje eu estou com uma dificuldade aqui. É, não vai ter jeito, gente, porque meu apartamento é super pequeno, independente do cômodo que eu for, eu vou ter essa situação. E eu não podia desmarcar com a Lídia e, tampouco, interferir, né? As pessoas têm livre-arbítrio por aqui também. Vou pedir desculpa mesmo. Também me atrapalha um pouco, eu sei que atrapalha a todos. O que eu ia te perguntar é assim, o que que te chamou a atenção quando você teve esse contato seu, pessoal, essa experiência com a enfermagem lá? O que que você falou? Nossa, eu quero vir pra cá. Tipo, o que que foi assim que te despertou nisso? Angélica, lá é tudo muito bem separado. Tem assim, cada um atuando na sua área. Eu trabalho no hospital público, então assim, é um pouco difícil em termos de materiais, né? De equipe, às vezes falta funcionário. Então, quando eu fui pra lá, eu tive esse contato com ela. Ela é uma enfermeira, uma nurse practitioner. Ela atende no consultório dela. E eu falei, caramba, que demais ter essa oportunidade de você poder atender os pacientes no seu consultório. E assim, diminui muito o fluxo nos hospitais, porque, por exemplo, ela trabalhava na oncologia. Então, vinham pacientes na clínica dela, olha, tô com sintoma de náusea, porque aí não sei a quimioterapia. E ela tinha essa habilidade de, por exemplo, conectar o computador dela com a farmácia mais perto da casa do paciente. Então, o paciente não precisava vir até o hospital, não precisava ir, por exemplo, até a clínica, se fosse algo simples. Ela conseguia emitir uma prescrição e encaminhar direto pra farmácia. Eu falei, caramba, como tudo é muito conectado, né? O sistema parece ser organizado, integrado a isso. Muito, muito organizado, muito. E assim, diminui o fluxo, sabe? Tem toda uma triagem, o paciente passa primeiro com ela, depois não necessariamente passa com o médico, porque assim, por ela ser uma nurse practitioner, ela tem habilidade, ela tem competência de emitir prescrições médicas, até quimioterápicos. Então, eu falei, caramba, que bacana, né? E aqui, infelizmente, no Brasil, às vezes a gente faz o mestrado, às vezes a gente faz o doutorado, e não tem essa... A autonomia do enfermeiro, né? Exatamente. Não tem essa valorização. E foi o que me chamou muito a atenção. Pro pessoal entender, nos Estados Unidos, assim, quanto mais o enfermeiro estudar, mais autonomia ele vai ter. Diferente aqui do Brasil, que como você acabou de falar, independente se você tem um doutorado, quanto você investe na sua carreira, tem uma limitação, né? E muitas vezes, dependendo, você até limita as suas oportunidades de contratação, porque se você tem um currículo demais, de bom, também a sua limitação de oportunidade de trabalho, né? Porque, às vezes, você é demais para aquele hospital, por exemplo. Então, aqui é meio complicado. Se você fica com pouco estudo, você também se limita na questão de poder escolher seu emprego. Mas se você tem essa sede de se melhorar, aprender, querer ser um profissional de ponta mesmo, você também fica limitado. E o que eu tenho observado pelo relato é que lá não tem limites, né? Não, não tem. E é reconhecido financeiramente também, né? Muito. Assim, o salário dela, que eu me lembro, ela falou que era em média mais ou menos de 15 a 20 mil dólares, porque ela trabalhava no hospital, ela tinha clínica. E assim, isso era o salário dela. E tinha o salário do marido dela. E ela fez o Master Degree lá, ou ela tinha o doutorado também? Só o Master. Não, ela fez lá. Ela fez lá. Ela trabalhava em dois hospitais em Minas. Ela falou, Lídia, eu trabalhava, assim, para ter um salário, na época, de 4 mil reais trabalhando em dois hospitais. Então, era muito difícil, às vezes, até manter a minha família. E aí, ela já estava há uns 10, 15 anos, mais ou menos, lá no Embre. Quanto que era, era mais ou menos isso. E aí... Um salário de 20 mil dólares é, assim, é uma coisa realmente fora, assim, para quem realmente está galgando uma carreira diferenciada, mesmo lá, né? Para o pessoal que está querendo validar, não achar que vai fazer a validação e já vai receber isso. Mas se você chega lá como enfermeiro, e continua estudando e se especializando, você tem essa oportunidade como uma consequência do seu estudo. Então, você vai conseguir. E o seu único... O seu único impedimento é você mesmo. Porque você não precisa concorrer com outras pessoas. Desde que você se dedique, você alcança, né? Porque tem muitas vagas. Sim, é verdade. Eu penso que, assim, aqui no Brasil a gente precisa ter muito dinheiro e consegue fazer pouca coisa. Com esse muito. A gente precisa trabalhar muito para ter mais dinheiro e mesmo assim consegue fazer pouca coisa. E lá é justamente o contrário. Ainda que você ganhe pouco, o que não é a realidade dos enfermeiros, porque os enfermeiros já têm um dos salários, assim, das carreiras que têm uma remuneração melhor no país inteiro. Mas mesmo com pouco, você tem condições de fazer muito. Então, a qualidade de vida é extremamente diferenciada, né? No geral. É. Então, aí... Você falou, nossa, eu quero isso para mim. Começou essa validação. O seu processo... A gente vai dar uma pincelada no geral antes de entrar no IELTS, porque a experiência de cada um conta muito, né? Tem gente que demora uma saga com CGFNS, o que foi meu caso. E tem gente que tem uma experiência super positiva. Então, eu gosto de mostrar todos os nuances para que as pessoas saibam que não é de um jeito só, né? Como que foi? Foi tranquilo? Foi rápido? Deu muito problema? Como que foi? O CGFNS foi a parte mais tranquila. Eu não tive nenhum problema durante a validação. A Unifesp tem uma equipe voltada a essa parte de validação de diploma. Eles já estão habituados com isso. Então, foi muito tranquilo. Não tive nenhum problema. Demorou mais ou menos, acho que uns seis meses para ser emitido acesso. Foi bem rápido. Ai, que bom. E aí, você escolheu qual estado para aplicar? Eu escolhi a Flórida, né? Sonho de todo brasileiro ir para a Flórida. Eu escolhi a Flórida. E a gente acaba fazendo sem ver muitas diferenças, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem boards que são menos chatinhos, com algumas facilidades. Menos burocráticos, mais rápidos, enfim. A gente fala bastante sobre isso em outros vídeos. Eu não vou me estender muito porque eu tenho muita coisa para perguntar para você sobre a prova. Mas quem for aplicar, antes de aplicar, analisa, vê mais conteúdo. É isso que eu quero deixar essa bandeirinha. Aí você aplicou, você tem que fazer a prova do inglês antes do NCLEX, né? Visto que você aplicou para a Flórida. A Flórida é um estado que exige a prova de proficiência antes da prova de enfermagem. E aí, nesse momento, quando você começou, quando você foi para lá fazer o seu mestrado, você já tinha inglês? Sim. Em algum nível? Que nível você se considerava? Básico. Você é uma menina corajosa, né? Pois é, menina. Eu terminei a faculdade de 2017, em dezembro de 2017. O meu projeto do mestrado já estava engatilhado desde a iniciação científica. E aí, a professora Alba falou assim para mim, Lídia, tem uma oportunidade de você ir para os Estados Unidos para ver um pouco mais do seu mestrado, ver como que está a validação lá. Porque a gente, aqui no Brasil, a gente traduziu um guia que auxilia os estudantes na resolução de estudos de caso. e a gente aplicou esse guia que foi construído pela professora Mary lá em Nova York. A gente aplicou na Unifesp e na Federal de Curitiba. E aí, ela falou assim, você não quer ir para lá para você conhecer mais como que está sendo a aplicação dos instrumentos lá? E logo em seguida, a gente foi para o congresso da Nanda, que foi em Boston. Então, já engatilhei uma coisa na outra, né? Tanto a experiência de ir para lá e depois ir para o congresso. E eu falei assim, professora, eu vou, né? Eu sempre fui muito... Assim, surge uma oportunidade, eu agarro essa oportunidade, Angélica. Pode ser muito difícil, mas eu vou muito... Eu vou atrás dos meus objetivos, sabe? E eu falei, bom, eu vou. E aí, eu comecei o inglês em janeiro de 2018. E eu fui para lá em junho de 2018. Então, assim, eu tinha cinco meses. Não teve tempo para aprender muito, é? Para nada, para nada. E seguindo com a sua vida é normal, né? Aqui, sua rotina é normal. Só para o pessoal entender que... Quando você quer, você encaixa um jeito, você prioriza e você vai, né? Porque não dá para ter um cenário perfeito. Ah, eu vou ficar horas estudando inglês. Não dá. Não, não dá. E eu cheguei em Nova York, liguei para o moço que ia me buscar e ele começou a falar inglês. Eu falei, meu pai amado, eu não estou entendendo nada. Falei, moço, é o seguinte, eu estou na frente dessa saída, você vem aqui? Aí, ele falou, vou. Aí, ele começou a falar e eu desliguei na cara dele. Porque eu não estava entendendo nada. Ia gastar só o inglês dele. Ia gastar e não estava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Ah, eu admiro muito. Falei, vamos aproveitar, vai dar certo. E aí, ele veio e a gente começou a conversar. Eu falei, olha, fala devagar, porque meu inglês é básico, eu não consigo entender o que você está falando. E ele foi muito simpático, deu risada. E aí, a gente começou a conversar e aí, fluiu, mais ou menos. A comunicação fluiu, né? A comunicação flui. É, fluiu, fluiu. A gente é brasileira, a gente se adapta a qualquer coisa. A gente faz mímica, se via. Isso é fundamental para quem quer aprender inglês, né? Eu acho que um dos maiores obstáculos quando a gente quer desenvolver, assim, outra língua, é a vergonha, o medo de errar, o medo de alguém tirar sarro, que eu tive isso. E isso me tomou tanto tempo. O que é uma besteira que... Gente, eu me envergonho de ter tido esse sentimento, sabe? Porque eu falo assim, gente, que bobagem. Mas era meu naquele momento. Eu estava passando por um processo de transição que eu precisava entender que eu tinha que superar essas coisas, parece até infantis, né? Se a gente racionalizar como adulto, você fala, bobagem, ninguém é obrigado a saber nada, vamos em frente. Mas a gente tem essas coisas. E eu acho que isso deve ser muito comum, pelo que eu vejo aí com o pessoal. Então, gente, ver você, assim, falando, eu fico admirada. Porque você fala, ah, quero nem saber, vou lá, vou dar minhas caras e vou resolver. Foi. Eu tenho certeza que você foi muito beneficiada por essa sua atitude. Sim. E eu cheguei na apresentação lá em Boston e apresentei o meu mestrado e elas começaram a fazer perguntas e eu olhei pra cara da professora e falei, professora, me ajuda. Na frente de todo mundo. Porque eu não entendia, mas eu fui, entendeu? Ah, afinal de contas, você não estava sendo testada no seu inglês. Você já era uma enfermeira que tinha uma bagagem e você só não sabia a língua, né? Sim, não sabia o idioma, né? Mas foi uma experiência, assim, muito bacana. E aí eu voltei e falei, meu, preciso pegar o inglês, preciso melhorar o inglês. E aí foi desde então que eu nunca mais parei. Nunca mais parei de fazer inglês. E aí você fazia na escola ou você estudava por conta própria? Não, estudava na escola. Estudava na cultura inglesa desde janeiro de 2018. Ainda estudo, né? Estou no último módulo do inglês. Tá, e aí suas aulas duas vezes por semana, aquela rotina... É. Tá. E você tinha o hábito de estudar nos outros dias? Como que era pra você? Sim, assim, a cultura inglesa é uma escola que eu, assim, gosto bastante, né? Foi o que me deu a bagagem pra eu ter o idioma que eu tenho hoje. E tinha sempre atividade. Eu sempre me mantive em contato com o idioma. Principalmente porque eu pensava em ir pra fora do país, né? E aí eu falei, bom, sempre preciso estar estudando, melhorando, fazer os cursos de férias. Em janeiro e em julho eles têm curso de férias. Então todas as oportunidades que a escola te dava, você agarrava. Fazia. Aham, sim. Gastei muito dinheiro com o inglês. É, eu também gastei bastante dinheiro. Eu acho que foi o maior investimento desse processo até agora. Se for categorizar, né? Todas as coisas que a gente tem que pagar aqui não são poucas, mas com certeza o inglês eu devo ter gastado, assim, desde que eu comecei, né? No mínimo uns 15 mil reais de 15 a 20. Eu também. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje de estratégia, do que é melhor, do que é pior, porque eu comecei do zero, com certeza eu poderia talvez ter economizado. Porque às vezes você faz uma coisa, você acha que não é tão legal, aí você vai pra outra e fala, ah, deveria ter feito isso desde o começo. Então eu mudaria algumas coisas, mas, enfim, eu fiz o meu melhor naquele momento, não me arrependo de nada, mas, assim, depois que a gente aprende, a gente sabe que existem caminhos mais favoráveis, né? Mas, assim, e também hoje em dia tem muito material na internet, muita coisa gratuita, né? Muito vídeo no YouTube, muito, muita coisa. Então quem tá passando aí por uma situação financeira não tão favorável no momento, não é uma razão pra você simplesmente não estudar, falar, ah, eu não posso, isso não é pra mim, porque um curso da cultura em inglês é X, ou de uma outra escola. Dá pra você começar. O básico, pelo menos, todas essas estruturas verbais, tudo isso você consegue material gratuito. Aí depois a prática, aí eu acho que é mais necessário você ter um professor, um profissional, né, pra te acompanhar. Mas aquela, o básico, assim, dá pra você já começar. Então se você tá aí, bora estudar. E aí tu foi pra lá com o teu básico, e quando você voltou, você acha que você teve um avanço já no inglês? Ah, eu tive, assim, principalmente pra entender a maneira como eles falam, né? Porque a gente aprende toda aquela frase bonitinha. E aí você vai vendo que o Yu, eles não falam Yu, eles falam Ya. Então, assim, eu ia pegando algumas... Você fala, ai meu Deus. É, por exemplo, meu Deus, não sei nem o Yu. Então, eram umas coisas que, assim, eu ia pegando de ouvindo, né? Eles conversarem. Às vezes, eles conversavam na sala de aula, eu olhava pra um, olhava pra outro, tentava me situar no assunto. Então, melhorou em termos, assim, de ser um pouco mais, mais rápida, entendeu? Quando você voltou, você já encarava o inglês de outra forma, né? De outra forma, de outra forma. Maravilha. E aí, nunca mais parei de estudar. E aí, quando a sua validação saiu, você teve que fazer a prova de inglês antes do NCLEX. Nesse momento que você voltou os seus olhos pra prova de validação, qual era o nível de inglês que você tinha? Você sabe categorizar, assim, tipo, era B1, B2, essas coisas, porque o pessoal fica muito, ai meu Deus, eu acho que tem que ser fluente pra fazer a prova. Isso é uma grande mentira, né? Não. Você acha que você estava como? Eu, o meu nível, quando eu fiz a primeira, a primeira prova do IELTS, foi de, eu até peguei e separei aqui os meus três. Ai meu Deus. Os meus três reports. Você saiu descabelada na sua foto? Porque a minha, gente, parecia que eu tava... Menina! Tava de ressaca, parecia... A gente sai derrotada, né? Gente, que tem isso! Mas eu mostro isso com o maior, com o maior orgulho. Maior orgulho, com certeza. Eu, quando eu consegui a SES, quando foi emitido a SES, eu tava aí na coleta de dados do mestrado. Então, eu falei, bom, eu, assim, Angélica, eu tenho que me dedicar exclusivamente pra uma coisa. Tem pessoas que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Então, eu falei, bom, como eu já comecei o mestrado, eu preciso terminar meu mestrado. Então, eu vou terminar meu mestrado, terminei ano passado, em 2020, e o que me... O que acabou atrasando o meu processo, assim, desde 2018, já era pra eu ter terminado há muito tempo. Mas o que acabou me atrasando é porque eu falei, eu vou terminar o mestrado, quando eu terminar o mestrado, eu vou estudar pra prova de proficiência. E durante o seu mestrado, você continuou estudando inglês. Continuei, continuei. Pro pessoal entender que o inglês é um processo gradativo. Cada dia, a gente aprende uma coisa, vai ficando mais confiante. Em determinado momento, a gente fala assim, agora eu tenho uma base, eu posso olhar pra prova de proficiência. É assim, você constrói um terreno ali, né? Aham. É, tanto que o meu mestrado era de tradução e adaptação transcultural, de vários instrumentos que foram construídos em Nova Iorque. Então, eu não podia deixar o inglês porque eu estava constantemente conversando com a professora que foi a responsável por construir esses instrumentos. Então, eu não podia parar o inglês. Maravilhoso. Por esses dois motivos. Sim. E aí, você sempre olhou já para o IELTS. Você nunca quis fazer o TOEFL. É, eu, como a gente tem, né, esse contato com as pessoas dos grupos do WhatsApp, no Facebook, a Genaí, né, a Virgínia, são minhas amigas. A gente começou praticamente aí o processo juntas e eu vi a experiência delas com o TOEFL. E logo depois elas não conseguiram e foram para o IELTS. Eu falei, bom, se elas não conseguiram no TOEFL e passaram no IELTS, provavelmente o IELTS deve ser um pouco mais tranquilo. Eu nem cheguei muito, assim, me aprofundar, nem vi como que é a prova do TOEFL, eu nem sei, nem sei dizer porque eu fui direto para o IELTS. Certo é você. Sorte é sua. E aí você pegou, falou, tá, vou estudar para o IELTS, é a prova que eu vou ter que encarar. Para quem está ainda meio aprendendo essa coisa do processo aí, no IELTS você precisa tirar 6,5 overall, que quer dizer nas quatro habilidades junta, junta a nota das quatro habilidades, divide por quatro, né, o IELTS ele é pontuado de 0 a 9, ou de 1 a 9, não sei se dá para alguém tirar 0, a nota máxima é 9, eu não sei, geralmente a gente pensa em 10, né, mas é até 9 a nota, então se você for o cara mais sabe tudo aí é 9 no máximo, então você tem oportunidade de pontuar de 0 a 9, aí você precisa tirar 6,5 numa média geral de todas as notas, porém no speaking você precisa de uma nota mínima de 7, que é o tal do bicho papão, que todo mundo morre de medo do speaking porque é uma entrevista lá com o examinador. E aí beleza, você falou vou fazer o IELTS e quais materiais que você usou? Você fez um preparatório? Como que foi a sua jornada já direcionada para a prova? Eu comecei a ver vários vídeos no YouTube a respeito da prova, como que a prova era dividida, como que funcionava, o que que eu tinha que fazer para começar a estudar para o IELTS. E aí eu falei, bom, eu preciso de um professor específico para a prova, porque assim, o inglês eu já já tenho mais ou menos, só que não adianta você ter o inglês top se você não conhecer a prova. Eu acho que é meio a meio, né? Estratégia e fundamento do inglês. Em inglês, é, isso. E aí eu acabei procurando a Nina, a Virginia me indicou, falou assim, ela me ajudou bastante, e aí eu procurei a Nina em julho, julho do ano passado, 2020. Então, período de 2019, foquei no meu mestrado, terminei meu mestrado, publiquei meus artigos e fechei esse ciclo. Falei, agora é exclusivamente. Tô pronta, né? Agora é IELTS, MCLEX, e estudar pra isso. E aí eu procurei a Nina em julho de 2020, do ano passado, e aí ela falou assim, olha, você não tá pronta, você não vai atingir o seu set no speaking. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu tinha contrato com a Avante, e eles me pediram a nota do IELTS até o final do ano passado. E eu falei assim, Nina, o que que eu faço? Aí ela me indicou, né, os cursos dela, o curso de, voltado pras estratégias da prova. Durante isso também, eu conheci a plataforma iTalk, que você paga pra um professor, você paga... Usei bastante. Isso, e aí eu conheci um professor, o Daniel, maravilhoso, tenho também contato com ele até hoje, e sempre focando no speaking, sempre focando no speaking, porque as outras habilidades, você lê, você foca... Você consegue fazer sem ninguém, né? Consegue. Inclusive, esses livros aqui, eles são gratuitos. No site da... Isso, você acha esse PDF, então assim, eu imprimi todos os livros do IELTS, você acha ele no... Acho que é no British Council, se eu não me engano. Você joga no Google e você consegue ter acesso a esses PDFs. Depois eu... Eu até disponibilizei lá no grupo do Facebook, mas assim, se você colocar IELTS Academic PDF no Google, já faz. Aparece, né? Já. É. E aí, bom, essas outras habilidades, o reading, o writing, você consegue fazer sozinho, manda o writing pra algum professor pra dar uma analisada, mas o que principalmente a gente precisa é atingir o set no speaking. Porque se você fizer a conta das outras habilidades, você tirando cinco e meio, seis e o set no speaking, você atinge seis e meio de overall. Então, o que a gente precisa focar é no speaking. E aí, eu acabei falando com o Daniel, com a Nina, com a Patrícia da Winner também, tive aulas com ela, que a Patrícia, não sei se ela é uma das das gerentes. Eu fiz o meu IELTS da Winner, mas eu não conheço as pessoas lá, eu gostei demais deles, assim, como eles receberam. A Patrícia sempre que apresenta, ela vai dar a explicação da prova. Quando a gente entra na sala, é ela que vem. Então, eu tive contato, fiz algumas aulas particulares com ela também, mas a minha primeira tentativa foi dia 28 de agosto de 2020, que eu tirei cinco e meio no speaking, e, deixa eu ver no overall, e seis no overall. E aí, assim, eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo, eu falei, tá, um ponto e meio, não é muito. Engano meu, porque é muito, né, um ponto e meio é uma diferença significativa, né? É que faz bastante diferença no que você precisa melhorar no seu desempenho pra você alcançar essa nota, né? É. Você precisa dar um salto, né? E aí, eu foquei, né, com os professores, eu criei um grupo comigo mesma no WhatsApp e eu ficava vendo vários cards, eu, assim, eu acho que eu cheguei a fazer uns 200 cards no período de quatro meses, que foi o meu salto dos cinco e meio pro sete e meio no speaking. Então, eu ficava fazendo isso todo dia, todo dia lendo. Treinando as questões. Treinando as questões. Ah, fale sobre o seu ator preferido. Aí, eu começava, gravava, mandava pros professores, falava, o que que eu posso melhorar? Ah, usa mais conectores, coloquei. Eu vejo usar and, usa also, for the more, sabe? Essas coisas que incrementa o seu inglês. Exatamente. Que é o que faz a diferença. Você fala com maior naturalidade lá, mas só Deus sabe por dentro, você caçando as palavras mais elaboradas que você tem. Como você decorou? Ah, eu sei bem. Eu tinha uma lista, eu grudava uma lista aqui na minha parede, agora tá os post-its do NCLEX, mas antes tava do IOTS, então, eu ficava escrevendo however, although, phrasal verbs, nossa, às vezes eu usava um ou outro, tu falava, meu Deus do céu. Não, quando a gente consegue inserir um desses assim, mais elaborados dentro da nossa fala e soa naturalmente, cara, você se sente assim, nossa, tô muito americana. A melhor pessoa. É isso que os professores, eles ensinam, né? Como você alcançar o set no speak, usando um vocabulário Estratégicamente. Estratégicamente. Porque é isso que o examinador, ele vai olhar pra você e ele vai falar, nossa, ela usou um top of head. Legal. Né? Então, é isso que a gente... É tipo fazer uma cesta de três pontos aí, pra quem gosta de barquete. Tipo assim, não basta ser pontuado, você tem que dar aquela pontuada assim, com gosto, né? Com gosto. Porque daí o examinador faz assim, hum, e anota. E anota, é verdade. E se você joga no YouTube, speaking IELTS, grade 6, grade 7, você vai ver, você consegue acompanhar essas pessoas que atingiram, né, a anota. É verdade. Ah, ele é testemunha, olha aí, gente. Ele é testemunha, é. Que maravilha. Ficava colando um monte de coisa na parede. E ficava sempre fazendo, sempre mandando áudio pra mim mesma, falando, ah, isso aqui, dei uma gaguejada. Você realmente se dedicou, né? Você falou assim, eu tenho um objetivo, eu tenho um prazo e eu vou fazer o meu melhor. Eu acho que é isso que as pessoas precisam compreender, assim. É muito difícil, né? Principalmente porque a gente tem toda uma vida paralela a esse objetivo. Então você não para, ninguém deixa de ser mãe, esposa, cuida da casa, da plantão, É verdade. É muito cansativo, tinha vezes que eu não queria estudar, assim, eu não sei como que foi pra ti, mas tinha vezes que eu falava, cara, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso. Não sei mais o que fazer. Você fica naquele limbo ali que você faz, 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 faz e erra na mesma coisa. Nossa! E você fala, meu Deus, será que isso é pra mim? Por muitos momentos eu falava, não é possível, será que? E aí na aula, às vezes eu até ia bem, mas aí depois, no teste ia mal. Tipo, falava, o que que tá acontecendo? Então assim, o que que eu erro, né? Exatamente, gente, não é um processo, assim, da noite pro dia, tranquilo, você vai passar por momentos de muitos desafios pessoais, mas se você insistir, né, eu acho que o que faz a diferença entre a gente chegar nesse final, aí conseguir o emprego e ir embora, é insistir, é persistir mesmo, é falar, eu não saio daqui enquanto eu não pegar a minha nota, né, e aí você consegue, não importa se tu fizer uma ou dez vezes, não importa. Sim, ninguém vai te questionar. Eu tenho uma amiga que já, acho que se eu não me engano, é a quinta vez que ela tá fazendo IELTS, porque ela tira entre seis, seis e meio, ela falou, eu não consigo, eu falei, você vai conseguir. Consegue, claro que consegue. Eu fiz três vezes a prova também, eu saí de um cinco e meio, eu fiz dia 28 de agosto a primeira prova, a segunda prova eu fiz dia sete de outubro, e a terceira prova eu fiz dia dez de novembro. Então eu fiz cinco e meio, eu fiz seis e meio, seis e meio no speaking e sete e meio no speaking. Ai, que lindo. E é uma, eu, nossa, mas eu chorei quando eu atingi a minha nota, eu falei, meu Deus, eu consegui sete e meio, tem um meio ainda. Nossa, sobrou nota, né? Eu fui super feliz, sobrou nota. Ai, que lindo. Isso nada mais é do que o mérito, o retorno do que você estudou, é mérito do seu, assim, da sua capacidade de ser resiliente, né, de se refazer mediante aí as frustrações, porque a gente fica frustrada. Você se prepara, se prepara, se prepara, fala, não, tô pronta, vou marcar, vai lá, paga mil e pouco, não é barato, né, não há um dinheiro qualquer, muitas vezes faz diferença no seu orçamento, mas você fala, não, vou fazer, beleza, aí você chega lá, não deu. Aí você, o que eu preciso ver? Aí você reúne tudo que você tem na sua mente, vamos mudar o método de estudo, vamos mudar de professor, aí você se enche, vai lá, não deu de novo. Então, isso é uma prova aí que você é uma pessoa realmente focada, e eu acho que é, de tudo que a gente precisa ter pra atingir o objetivo final, eu acho que ter esse foco, ser essa pessoa realmente obstinada, é o que faz a diferença. Sim, sim. Não importa o que... É você ter um objetivo, é você falar assim, eu quero ir pra fora do país, e eu vou passar nessas provas, porque eu vou conseguir. Você não concorre com ninguém, afinal de contas, né? É você, né? Então, é muito legal, é desafiador, quando você concorre com você mesmo, né, porque você tem seus limites, suas limitações, coisas que você criou na sua cabeça ao longo da sua vida, se você é capaz ou não, tem pessoas que têm certas inseguranças, tem pessoas que já são mais preparadas, né? Então, assim, você, você mexe com as coisas que você às vezes nem estava ali quietinho, mas aí você se depara com situações que só você pode resolver. Então, no meu caso, a minha fé ajudou muito, eu sabia que Deus tinha colocado esse desejo no meu coração, que Ele já tinha me dado. Eu pensava assim, Ele já me deu o meu emprego lá, só preciso fazer a minha parte, né? Faz muita diferença. Então, o que eu falo para as pessoas, assim, encontre o seu objetivo, aí a sua fé, o que te faz ir à frente. Se você olha para o seu filho e fala assim, eu vou fazer isso por ele, ou pela sua família, né? O que que te motiva, o que que te faz ir além? Você se agarra nisso e vai, que aí você consegue. E aí tu conseguiu, então, em três provas, você conseguiu a nota. Conseguiu o sete e meio no speaking e o seis e meio de overall. O que eu ia te perguntar, assim, para a gente fazer um resumo do material. Então, você fez curso com a Nina, além de ter estudado a vida, assim, durante um longo tempo na escola de inglês, você se dedicava, no seu tempo extra, em estar em contato com o inglês, o máximo que você podia, em razão do seu mestrado, e eu creio que no seu dia a dia, também, você ficava ouvindo coisas, podcast, televisão, que tudo isso colabora, né? Os materiais, você usou os oficiais da Cambridge, que são esses livros que eu também recomendo, me ajudaram muito, eles são exatamente a prova, né? Você tem algum outro material que você usou, para a gente fazer esse resumo aqui, para o pessoal não perder? Eu usei esse livro também. Sobre gramática. Sobre gramática. Porque, assim, é aquele negócio, né? São estratégias. Então, como melhorar o vocabulário? Então, não errar, para você atingir um set, você não pode errar, por exemplo, um, assim, um verbo to be. Você não pode. Mas te derruba num grau, se você errar um negócio, uma coisa básica, você pode usar quantos coloqueiros, quantos phrasal verbs, que você quiser, se você errar. Se você errar uma coisa simples, assim, de um, né? Parece que a examinadora rasga o papel e levanta. Vai embora. Ah, dá licença. É verdade. Então, eu precisava aprender, né? Um vocabulário, né? Melhor. Usar. I've never thought it before. Eu nunca pensei nisso antes. Usar o present perfect, o past perfect, que é o que dá, o que você consegue melhorar, né? Porque quando você faz a prova, tem aqui atrás a descrição do que equivale uma nota 7, o que equivale uma nota 8. Tem no site também, né? Você não pode. Isso. No site do IELTS, lá no oficial, tem tudo, tem muita coisa, muito conteúdo pra vocês familiarizar com a prova. Inclusive, a Gabi, que eu fiz a live ontem, ela falou que ela comprou um livro de preparatório do IELTS nesse mesmo site. Então, eles te fazem todo um encaminhamento, assim, se você quiser, se você tiver perdido aí por onde começar, né? Sim. E se você joga no Google, é connectors, phrasal verbs, você consegue criar uma, assim, eu tinha uma lista que eu construí no Word sobre vários conectores, sobre tentar usar os conectores, ao invés, sei lá, aquilo que eu falei, doende, usar alço, incrementar, valorizar a sua fala, né? Uma coisa que eu fiz que me ajudou, uma coisa básica, mas me ajudou, foi fazer uma lista de adjetivos diferentes do que eu estava habituada a usar. Sim. Porque a gente, cada pessoa tem os seus favoritos. Da mesma forma, no português, você tem o seu vocabulário ali, que vem muito de onde você trabalha, das pessoas que você convive, da sua família, e no inglês, a gente meio que se agarra com alguns, e sempre usa os mesmos. e geralmente são os mais básicos, né? Que são os que a gente tem em contato primeiro. E o adjetivo, ele valoriza muito a formação da frase. Né? Você falar... Sim, você cria frases complexas, né? Isso, você falar, ah, eu gostaria de ter um emprego maravilhoso, eu gostaria de ter um emprego diferente. É melhor do que você falar, um emprego legal. Entendeu? Assim, um exemplo. É verdade. Então, você buscar isso, você falar de uma forma, assim, mais bonita, né? É isso que eles querem, que você tenha um inglês um pouquinho melhor do que o que é do dia a dia. Isso, e você usar todo o seu tempo, né? Na parte 2 do speaking, ele vai te dar o card, você vai analisar, e você vai falar por 2 minutos. Na minha primeira tentativa, eu não sabia mais o que falar. E aí eu parei, e a examinadora fez assim, ó. É, e eu não sabia mais. Então, eu tirei 5 e meia, eu falei, bom, eu tirei 5 e meia, porque eu poderia ter falado mais, eu poderia ter inventado mais, porque às vezes a gente não vê. E o treino traz isso, né? O treino. É. Você meio que acostuma a falar durante 2 minutos, que é o tal do time management. Você tem que saber administrar o seu tempo da sua fala. Também não adianta você inventar uma história que você vai levar 5 minutos pra falar, porque a examinadora vai te interromper. Vai te cortar. E aí você não vai ter concluído a sua ideia. Também não é legal. Não é que você tem que falar 2 minutos, você tem que falar 2 minutos, com começo, meio e fim, atendendo todos aqueles critérios do card que ela entrega. Sim. Né? Sim. Então, é treino, gente. Nada mais é do que a estratégia da prova. Conforme você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, daqui a pouco você tá falando, e dá os 2 minutinhos cravados, né? Tem vezes que a gente fala, uau, meu cérebro associou, entendeu? Agora tá mais fácil. É, entender o que são os 2 minutos, né? Exatamente. E eu fazia isso, eu gravava no WhatsApp, aí eu ouvia tudo, eu falava, ah, não tá legal. E a gente odeia se ouvir, né? É terrível se ouvir. Odeia se ouvir. A gente só vê os efeitos, né? É muito difícil, porque a gente tem esse senso crítico exacerbado, desnecessário, né? Então, em vez da gente ver a nossa vitória, a gente fica, você fala a frase inteirinha boa com um errinho, você só fica pensando naquele errinho que você cometeu, né? É verdade. E isso eu acho que só vem atrapalhar. Então, assim, vamos ser menos criteriosos com a gente mesmo nesse sentido dos nossos erros, porque só erra quem tenta, né? E você só vai passar se você tentar insistir. Faz diferença nisso. E aí, tu passou na prova, foi, nossa, um sonho, né? Quando passa. Um sonho. Um alívio. Meu Deus, não vou olhar mais pra esses livros. É, aí você fala, ah, acabou, não vou ter mais. Não, mas é o Enicletes, que não é outra. Também não consegui de primeira. Então, Deixa eu só voltar nessa questão do sponsor. Não, mas eu acho que poucas pessoas têm um processo liso. Todo mundo tem seus perrengueses. Olha, gente, eu conheço cada, eu falei pro pessoal que eu tô colecionando historinhas pra fazer os perrengues do processo. O pessoal tem me mandado cada coisa. As pessoas ficam bem loucas, então não, se você tá aí bem louco, bem-vindo ao clube. É normal. Não vai passar. Cada dia pior, mas tudo bem, a gente chega lá. Então, assim, você falou que você tava com um contrato com a Avante, né? Pra gente entrar um pouquinho nesse, nessa, outro lado do processo que também é muito interessante, em que momento que você procurou a Avante, e se você só procurou a Avante? É, eu procurei a Avante porque eles vieram pra cá em 2020, né, em fevereiro de 2020, e era uma empresa que, assim, tá muito em alta, né? Muitas pessoas, a Avante oferece, assim, vários recursos pra passar no IELTS, pra passar no IELTS, eles patrocinam o enfermeiro, né? Sim, é uma empresa, assim, que te chama muita atenção. E eles vieram pra cá em 2020, eu fui, né, nessa palestra que eles deram, e eu conversei com a Stephanie, conversei com a Sarah, pessoalmente, e é muito bacana, assim, a empresa em si, é muito bacana. É uma empresa difícil, porque você tem que ter várias entrevistas, todo momento eles te ligam. E eles têm um perfil de enfermeiros que eles se interessam, né? Algumas áreas específicas, não é? Enfermeiros sem experiência, por exemplo, não é o foco deles, obstetrícia, então, assim, geralmente, o que eu vejo, me corrija aí, que você com certeza sabe mais, mas emergência, UTI, clínica médica, é o que chama mais atenção pra eles, não é? Sim, sim. E aí, como eu já tinha acesso, eu mandei pra eles, eles fizeram uma entrevista comigo com o professor de inglês, depois com a enfermeira, e aí eles me mandaram um contrato, depois de uns seis meses, eu assinei o contrato com a Avante, e fiz o IELTS, mandei a nota do IELTS pra eles, estava super animada, assim, e aí eu estava nesse processo com a Avante, mas acabei desistindo deles por conta do NCLEX, porque como eu não passei em maio desse ano, que foi a minha primeira educativa, faltava duas semanas pro meu casamento, eu tinha muita coisa na cabeça. Ainda com tudo isso, você estava organizando um casamento. Meu Deus. Um casamento, é. E aí eu não consegui passar no NCLEX, e aí eu falei pra eles, e aí eles acabaram falando, olha, a gente vai precisar revisar o seu contrato, porque já deu um ano, né, de contrato, e aí eu falei, aí eu pensei, falei, bom, eu vou ter que começar a estudar de novo pro NCLEX, vou ter que fazer entrevistas, várias entrevistas de novo com eles. Que reinicie o processo, mais ou menos, né? reinicie o processo. E aí eu falei, olha, o meu foco agora é estudar pro NCLEX, não sei se é possível cancelar o contrato, justamente por isso, porque ia começar tudo de novo, sabe? O contrato vai ser diferente em relação a valor. Então me deixou, assim, um pouco chateada, e eu falei, bom, eu não quero dar continuidade com o Avante, mas assim, é uma empresa boa pra quem tá começando, pra quem não tem nada, pra quem não tem AIL, pra quem não tem NCLEX, mas pro meu caso, eu já tinha, né? Eu já tava nesse processo, falei, bom, eu quero tentar fazer tudo sozinha, e depois eu procuro um sponsor. E hoje a gente sabe que tem várias, várias empresas que te oferecem oportunidades bacanas. Eu entrei em contato com todas, com todas, eu fiz entrevista com todas. Legal. Então, depois que você rompeu com a Avante, aí, só uma pergunta, você, eles romperam com você, como que foi? Eles falaram que iam revisar seu contrato, aí que iam fazer um novo, então você falou, então deixa quieto. Foi. Aí eles me ligaram de novo, o professor de inglês me ligou, pra fazer de novo, eu falei, espera, eu já tenho a IELTS. Eu achei, talvez, desnecessário, porque a gente tinha a prova do IELTS, eu não precisava mais fazer entrevista, Toma seu tempo, estressa, desnecessário. Eu não precisava fazer de novo a provinha, que eles mandam pra gente fazer uma provinha online, a respeito do inglês, eu falei, eu não tô mais nesse momento, né? Mas aí, fazia parte do processo, é sempre o mesmo processo pra todo mundo. E aí eu falei, olha, eu posso cancelar o contrato, porque assim, o meu foco agora é estudar pra NCLEX sozinha. Eu não queria, eles até me ofereceram o curso preparatório do NCLEX, mas eu falei, bom, vai me amarrar ainda mais com eles, né? Eu falei, eu quero tentar fazer tudo sozinha. Você teve que pagar alguma multa nesse momento, ou simplesmente encerrou o assunto? Não. Porque eles também não tinham investido financeiramente em você, né? Eles não tinham pago o seu NCLEX, ou o seu IELTS, eles não pagaram o seu NCLEX, eles não pagaram a sua validação, então você tinha um contrato com eles, mas eles, até esse momento, não tinham colocado dinheiro efetivamente em você. Isso. O que eles fazem... Não me pagaram nada. Em determinados casos, se eles se interessam pelo perfil do enfermeiro, eles bancam tudo. Tudo, tudo. Sim. Então, nesse caso, eu creio que você não tenha que ter pago nenhuma multa, justamente por isso, né? Se eu não paguei nada pra empresa, eu simplesmente falei, olha, me manda um e-mail formal. Pra realmente não ter nenhum problema, lógico. Me manda um e-mail dizendo que realmente o contrato tá cancelado, e aí eles me mandaram um e-mail falando que o contrato tava cancelado. Aí eu falei, bom, agora eu posso me dedicar exclusivamente pra NCLEX. Sim. Aí, então, você tinha feito uma vez o NCLEX, nesse turbilhão de emoções aí, se preparando pro seu casamento, tudo. Você tinha usado quais materiais, pro pessoal saber? Olha, o que todo mundo usa, né? Eu não cheguei a terminar a plataforma, eu não fiz todas as perguntas. Assisti a um vídeo ou outro da Sarah, né? A Register Nurse, que é bem famosa. Mas, eu não me dediquei o quanto eu precisava me dedicar pra prova. E eu tenho, assim, a plena consciência disso, sabe? Voltando uma semana pra prova, eu nem fiz mais nenhuma nova... Você fez uma tentativa, não era a sua prioridade naquele momento, né? Apesar de ser uma coisa importante, você tinha a sua mente voltada pra coisas da sua vida pessoal, o que é totalmente compreensível. Obviamente, a gente tem que ponderar qual é a necessidade do momento, né? E aí, beleza. Tu não passou. Quanto tempo você levou pra fazer a segunda tentativa? Como que tá isso agora? Eu nem sei se você... Ah, não. Você já passou, que eu sei. Já passou. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei todo o fim da história. Quanto tempo foi? Como eu sei, como eu sei que eu preciso me dedicar exclusivamente pra uma coisa, porque, assim, cada um se conhece, cada um sabe o que precisa usar, como você se sente, como você estuda. Eu preciso escrever muito, Angélica, pra aprender. Eu não sou aquela pessoa que bata o olho e eu entendo e fica na minha cabeça. Também. Não acontece comigo. Eu vivo com uma caneta e um papel na mão pra ir anotando as coisas. Porque a minha mente pensa muita coisa ao mesmo tempo e eu me perco, às vezes. Sim. E aí, eu tava de férias, né? Não lembro. Eu peguei 15 dias de férias. E eu pedi pra minha chefe, porque ano que vem, eu antecipei os meus 15 dias do ano que vem pra esse ano. Então, assim, ano que vem eu não vou ter férias, né? Porque eu falei, eu vou pegar 30 dias pra me dedicar exclusivamente pra prova. Foi de segunda a segunda, das sete e meia da manhã às oito da noite, todos os dias. Todos os dias. E aí, antes desse mês de férias, eu comprei o E-World, comecei a fazer de novo as perguntas, mas eu vou falar pra você que eu me dediquei, assim, 100% na férias. Em 30 dias. Foi a minha dedicação. Aí você fez a plataforma inteira, né? São duas mil e poucas questões. É, duas mil e cento e noventa e poucas perguntas. E você usou outros materiais junto? Usei, usei. A Isa me indicou o Simple Nursing. Eu assisti todos os vídeos de farmacologia. No YouTube, pro pessoal saber. Tem muito material também gratuito no YouTube. Muito, muito. No YouTube, eu escrevi um caderno inteiro em relação aos vídeos que eu ia assistindo. E junto ia fazendo 100 perguntas todos os dias do E-World. 100 perguntas. Assistia aos vídeos. E, basicamente, era isso que eu fazia. O que eu fiz nesses 30 dias. E também li o livro do Sanders em dois meses. O livro inteiro. O livro inteiro. O livro. Muito legal. Você, com certeza, você é uma menina que tem foco, né? Fala, vou fazer, então vou fazer com força. Vou fazer direito. Muito legal. Eu fiz aí isso tudo também de formas diferentes. Mas eu acho assim, que pra você passar numa prova como o NCLEX, não tem fórmula mágica. Você precisa ter um embasamento num livro, né? Pegar um livro aí da sua escolha, ou um capa, um Salders, enfim. Porque ele faz uma revisão do conteúdo. A gente, por exemplo, eu graduei em 2007. Imagina. Trabalhei a minha vida inteira em obstetrícia. Quando eu vi um eletro, eu falava, o que que é isso, gente? Então, tipo assim, eu tive que rever coisas como se eu fosse... Revisar muita coisa. É, pior do que se eu fosse uma recém-formada. Porque, de alguma maneira, um recém-formado tem algo fresco ali na mente dele, que ele aprendeu durante a graduação. Então, foi assim, uma luta mesmo. E, às vezes, eu falava, gente, é um conteúdo tão extenso. Será que eu vou dar conta de aprender? Então, quando era mais desafiador, eu pegava em duas fontes diferentes. Li o livro e vi o vídeo, pra fixar mesmo. Então, faz muita diferença isso, você usar... Porque, às vezes, lendo, é difícil de entender. Mas, quando você vê o vídeo, as meninas lá explicando, elas têm uma lozinha, faz um desenhinho, explica, dá um exemplo. Aí, você fala, ah, peguei. Aí, dá até uma língua. Você não precisa se aprofundar em alguma coisa assim. E saber o conteúdo completo. Você não vai virar especialista em tudo. Mas, você tem que saber o fundamento de cada. Isso. Sim, sim. É muito... E aí, a cada pergunta do You World que eu fazia, eu tirava print. E aí, eu construí. Tudo isso daqui, são todas as perguntas. E não bloqueava o seu app? Pra tirar print, não. Porque eu ouvi falar que bloqueia. Eu tirei print de todas. Uau! Bloqueia. E aí, eu até mandei nos grupos, né, do WhatsApp. Se alguém quiser, deixa o e-mail aqui na live que eu mando. É o conteúdo de toda a plataforma. Então, eu li a pergunta... Nossa! Incrível! Eu grifava o que... Então, assim, era das 7h30, realmente. Angélica, era das 7h30, 8h da noite, fazendo isso. Eu grifava, eu li a explicação, né? Porque, pra quem não conhece a plataforma, você responde a pergunta e embaixo tem a explicação. Então, eu sublinhava a explicação. Eu tirava print e separei vários documentos do... Por exemplo, problemas cardiológicos, problemas respiratórios, problemas neurológicos. Então, eu criei vários documentos no Word sobre todas as perguntas da plataforma. Todas. Ó, o pessoal tá começando a mandar o e-mail. Como a gente tem, às vezes, na verdade, muito mais visualização da live no pós, devido o pessoal tá trabalhando, se a gente fizer assim, você me manda, eu faço um arquivo e disponho o link, deixo o link disponível pro pessoal entrar no Google Drive. Porque daí vai ficar... Você não vai ter o trabalho de mandar pra todas as pessoas e também muitas outras pessoas vão ter acesso. A gente pode fazer assim? Porque daí eu acho que a gente pode fazer muito bom proveito. Esse material é incrível. Muito obrigada por você disponibilizar. E tem foto, eu também, eu tirei foto do meu caderno inteiro, de todos os vídeos que eu assisti. Então, eu tenho o meu caderno, eu posso... Eu tirei foto, eu mando também pra quem quiser. Tá, então eu vou fazer uma pasta no Google Drive com o seu nome. Material da Lídia. E um coraçãozinho do lado, porque não tem preço isso. E aí o pessoal tem acesso. Gente, nossa, isso aí vai ajudar muita gente. Agora sim, o fato de ter o material do aplicativo aí no print, não... Me corrija, tá? Mas eu não acho que você possa dispensar o aplicativo, né? Se você tem condição de comprar, você... Ainda assim, isso vai ser tipo como, de repente, um preparatório pro aplicativo. O aplicativo, né? Mas assim, o aplicativo, ele é muito legal porque ele te põe ritmo de prova, né? Ele faz você pensar. É muito legal. Então, não deixem. Pra mim, ele é fundamental, assim. Na minha opinião. É, porque você vai ler a pergunta e você vai responder conforme o seu conhecimento. Você se testa, né? Eu fiz isso porque, no final, eu fiz a prova dia 3 de novembro desse ano. O que que eu fiz? Eu revisei tudo. Então, como eu já tinha feito as perguntas, como eu já tinha assistido os vídeos, eu falei eu vou ler tudo de novo pra fixar na cabeça. Então, na verdade, eu fiz todos esses prints como uma forma de retomar tudo que eu fiz. Sim. Porque lá na frente, depois que você faz tudo, na véspera da prova, você quer dar uma olhada em algum conteúdo, né? Você fala, ai meu Deus, deixa eu ver aquilo ali, que é aquilo que me pega mais. Então, você ter no papel ajuda muito, né? É. E a minha prova foi dia 3 de novembro, era às 11 horas da manhã. Eu cheguei no centro, acho que era 9 horas da manhã. E eu falei, o que que eu vou fazer? Vou chegar e ainda vou ler de novo. Ilusão minha. Cheguei em 9 horas, a mulher falou, já pode entrar na sala. Eu falei, não, mas eu não revisei minhas coisas. Eu falei, ai meu Deus, seja o que Deus quiser. Querida, você teve anos da sua vida pra você aprender. Agora você... Entra aí, não olha pro lado, bota um casaco que é uma sala fria e vai. Guarda suas coisas e faz. É, foi isso mesmo. Eu vou condensar todas essas informações que nós estamos conversando a respeito de material, porque o pessoal tá aqui perguntando do aplicativo e eles mesmos estão se ajudando. É muito legal essa interação. Mas, como a gente perde todos esses comentários, procurem nos destaques. Quem tá assistindo a live e tá interessado, nos destaques do Instagram, naqueles highlights, em cima, as bolinhas, tem um sobre cada assunto. Então, lá, se você clicar no NCLEX, vai ter tudo isso que a gente tá falando, o direcionamento pra você achar o material e do IELTS também, tá bom? Pra que a gente consiga eternizar essas informações aí, que são muito preciosas. E aí, tu fez o NCLEX pela segunda vez e... Foi. E deu certo. Ai, meu Deus! É muito legal. A gente faz um tipo de teste, né? Pra saber aí. A maioria das pessoas, pelo que a minha experiência de todo mundo deu certo, esse trick test, eu fiz. E aí aparece aquela frase, que a gente fica super feliz, né? Our record, não lembra do trick test. É, eles falam assim, é, que eles têm informação que você fez a prova e que você não está apto a fazer uma nova, um novo agendamento. Acho que é alguma coisa assim. E isso quer dizer que... Um dia eu explico, outro trick, senão o pessoal vai ficar doido. Mas isso quer dizer, pelo que a gente aprendeu, que você se passou. Só que daí o resultado oficial mesmo, dá um medo, né? Aí o oficial mesmo vem no dia seguinte, né? É, o meu acho que saiu depois de três dias, eu pude fazer. Pude pagar aquela taxa, né? Um trick. Aí eu paguei a taxa, que é sete dólares. Sete e cinquenta. É. Pra você saber se passou ou não, né? E aí quando aparece o PET, eu falo, meu Deus, não acredito que deu certo. E aí, em qual momento que você foi... A gente fala direto da Connects, porque são muitas empresas. De repente a gente pode fazer uma outra live a respeito das suas impressões a respeito de cada empresa. Acho que pode ser legal também. Que isso é uma coisa que... Hoje em dia a gente tem mais informação, né? Quando eu comecei a buscar as empresas há poucos meses atrás, eu não sabia muita coisa sobre elas. Nem quais existiam. Então hoje a gente tá conseguindo trazer... Olha, quem tá fazendo o processo agora, tá com a faca e o queijo na mão, né? Por favor, pessoal. Bora estudar. Material de graça, informação aí de qualidade, né? Meu Deus, tem tudo na mão. Aí tu procurou a Connects, que é uma empresa direct hire. Eles fazem o intermédio entre o enfermeiro aqui no Brasil, ou do mundo todo, com os hospitais dos Estados Unidos. Então eles fazem uma pré-seleção, né? Avaliam o seu perfil, marcam entrevista num horário bem loucos, né? Que horas foi a sua entrevista primeira? Não, a minha foi às três e meia da tarde e a segunda, porque eu também não consegui passar na entrevista. E a segunda entrevista foi às cinco da tarde. Ah, quando eu fui fazer esquerd com eles, era três da manhã, cinco da manhã, eu falei, gente, isso aqui tá errado. Ou eu que não tô entendendo, o fuso horário, não sei o quê. Aí eu agendei cinco da manhã e esqueci. Você acredita? Tava tão doida. Daqui a pouco meu telefone começou a tocar cinco da manhã, aquele número, né, cheio de zero, cheio de coisa. Eu falei, meu Deus! Aí eu, com voz de sono, a pior preparação do mundo pra entrevista, atendi, ele falou, você tá pronta pra entrevista? Eu, claro! Sim, com certeza! Então assim, se você, na hora de agendar, tiver uns horários bem loucos, não tem nada de errado, é isso mesmo. É, até para mim. Aí você fez a entrevista, na segunda vez você passou, e aí eles te ofereceram as vagas de emprego que tinham relacionadas aí com o seu perfil. Foi isso? Sim, é. Eles sempre estão encontrando, eles enviam um e-mail pra gente praticamente toda semana falando das vagas de emprego. Shopping vaga, né? E assim, gente, são muitas vagas. Shopping vaga. Muitas oportunidades. Outras empresas, né, como eu falei, eu entrei em contato, entrei em contato até com aquela devia, fiz a entrevista com a Elisabeth, também são vários, cada empresa tem a sua peculiaridade, oferece um grupo bacana, assim. Não, é uma disputa. Na verdade, a gente acha que, ai, será que alguém vai me querer? Eles estão disputando quem vai te pegar. Então, tem muito benefício, né? É, e eu até depois, como eu assinei contrato com a Conetics, eu mandei e-mail pras outras empresas falando, olha, desculpa, mas eu acabei agradecendo. E assim, ah, mas por que você não assinou com a gente? Mas o que fez você assinar com essa empresa e não assinar com a gente? Porque eles realmente precisam ganhar essa... É, sim. Então, eu falei com todas, eu sei os bônus de todas, sei os bônus de todas. É, e ainda mais no seu perfil, né? Porque assim, oportunidade tem pra todos, você é recém-graduado, se formou em dezembro, se você fizer sua SES, você vai ter vaga. Mas aí, no seu caso, que a gente não pode tirar o seu mérito, você era uma enfermeira com o mestrado, não que o mestrado vale, mas assim, oficialmente não vale, mas te põe num lugar diferenciado. Eles já sabem que você não é um enfermeiro regular. Você já tinha a IELTS, você já tinha o NCLEX, você é especialista em cardiologia, trabalha numa UTI. Quer dizer, cara, se eles não quiserem, vocês vão querer quem? Né? Tipo, você é o profissional dos sonhos deles, porque você tem tudo, né? Uma bagagem de estudo, as certificações, preparada com experiência e ainda numa área que eles precisam de mais, que eu acho que é uma das tops, né? Assim, de UTI e emergência, assim, o que eu tenho percebido é que é o que eles têm mais demanda. Até porque, se você precisar, você como UTI, se precisar trabalhar numa emergência, você se adapta. E pra uma clínica médica, você se adapta, porque na UTI você tem a oportunidade de conhecer alta complexidade de muitas doenças, né? Então, você era a enfermeira dos sonhos deles. Não tinha como eles não te quererem, né? Mas isso é mérito seu pela toda a sua trajetória. Aí, eles te ofereceram a vaga lá de Fargo, né? O nome da cidade? É, Fargo. Foi a primeira vaga? Como que foi só pra tu escolher a vaga, assim? Porque eu sei que eles mandam algumas, né? É. A primeira, eu... Assim que eu passei no NCLEX e eu recebi o e-mail que eu tinha passado, eu entrei em contato com todas as empresas e entrei em contato com a Conetics também. Falei, olha, se tiver oportunidade pra Flórida, eu queria fazer entrevista pra Flórida. E aí, ela falou, olha, vai ter uma entrevista semana que vem. Eu falei, ah, então... Aí, fiquei super animada, né? Falei, então me marca porque eu quero fazer essa entrevista. E aí, eu fiz, eu recebi a devolutiva dizendo que eu não tinha passado. E ela até me ligou, ela falou, olha, eram, acho que 15 pessoas concorrendo a essa vaga. E era uma vaga de UTI também? Era uma vaga de UTI, era. Mas ela falou, olha, tinham pessoas com 10, 20 anos de experiência. Ah, então a experiência dos outros foi o que colocou eles na frente. É, porque de tudo que a gente pode oferecer, a experiência realmente é o que faz mais diferença. Mais diferença, é. E ela, até durante a entrevista, ela me perguntou, quanto tempo de experiência você tem? E eu falei, olha, vou fazer 3 anos. E aí, eu vi que, assim, deu uma... Aham. É, porque na hora tem outros candidatos, isso é natural aqui também, né? E aí, depois dessa... Era pra Jacksonville, essa sua entrevista da Flórida? Era, pra Jacksonville. E aí, até durante a entrevista, ela falou, olha, não é uma UTI de cirurgia cardíaca, mas a gente tem um hospital, que acho que era no Sul, tinha um hospital do Norte, tinha um hospital do Sul. Ela falou, vai ter uma entrevista pro Sul, se você quiser na sua área. Então, eu falei, ixi, deu certo. E aí, bora pra próxima, como tem várias empresas... E o fato de você não passar em um hospital, eles não fecham as portas pra você. Eles vão ficar te dando a oportunidade até você se enquadrar no perfil daquele hospital. É verdade. E aí, depois eu conversei, eu falei, bom, será que talvez a minha experiência, né, a minha idade pode impactar em alguma... Nem o fato de você ser jovem, e nem o fato de você estar depois dos 40, 50, não impacta. Pra quem tem medo, né? Geralmente, o pessoal com mais idade fica temeroso, né? É, não. E o novo também, né? Porque o novo não tem experiência. Então, e aí, logo em seguida, ela me mudou uma outra que ia ter pra Fargo. E outras seriam em dezembro, que ela tinha me falado, da Pensilvânia. Outras entrevistas tinham que ter em dezembro. E aí, ela me mudou em Fargo, eu falei, bom, vou tentar de novo, né? Sim. Não custa. Claro. E aí, eu li um pouco pra cidade, eu vi que tem a área de cardiologia em Fargo. E é uma cidade, é um estado da Conta do Norte, que é um estado muito frio, as temperaturas chegam a menos 20. Hoje mesmo, eu olhei, tá com 16 graus lá fora. É um lugar bem frio. E aí, até durante a entrevista, ela falou assim, você tá acostumada com neve? Eu falei, olha... Querida, eu sou brasileira, como que eu vou estar acostumada com neve? Nem no meu freezer faz um frio nesse tanto, dá licença. Aí, ela falou assim, não, eu falei, mas tô aberta a qualquer coisa. Tem casaco aí, querida? É, tô aberta a qualquer coisa. Olha, se você for selecionada, você vai trabalhar numa unidade de cirurgia cardíaca. Aham. E aí, meu coração, assim, encheu de alegria. É lindo, né? Meu Deus, na minha área, eu dou aula disso. Eu trabalho, né? Que coisa linda, né? É, entreguei pra Deus, falei, Deus, se for pra ser, né, eu vou passar e eu vou. E vai dar certo e eu vou. E aí, depois de dois dias, eles me mandaram a devolutiva, falando que eu tinha sido aceita no processo. E me mandaram um contrato, logo depois, mais do tempo. E aí, eu lhe dei o contrato, os benefícios são muito legais. O hospital é um hospital maravilhoso. Tem nove estados. Tem mais de cinquenta mil funcionários em todos os hospitais. Que lindo, né? É uma cidade muito linda. Vai ser frio, mas... Ah, mas assim, é seu início também. Você vai cumprir o seu contrato lá, né? Conforme você assinou, enfim. Mas depois você tem os Estados Unidos inteiros aos seus pés. Você pode escolher pra onde eu quero ir. Você nunca mais vai ser escolhida. Você vai escolher. É diferente. Então, assim, o pessoal fica meio receoso. Ah, eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra uma vaga, não sei o quê, né? Gente, eu começo. Às vezes, a gente tem que dar um passo pra trás nas nossas expectativas. Pra poder dar milhares de passos pra frente, né? Qual é o preço que você está disposto a pagar pra dar todos os benefícios aí pra sua família, pro seu futuro? A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ainda que daqui dois anos você fale, ah, não gostei, odiei, vou voltar pro Brasil. Você bota no seu currículo que você trabalhou num hospital desse porte, nos Estados Unidos. Querido. Numa área de cardiologia. Tipo assim, nunca você vai perder de você fazer o diferente. A gente nunca perde por correr atrás e ir atrás dos objetivos, avançar na carreira, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou funcionário público. Tudo bem, você tem uma estabilidade aqui no Brasil, mas pensa bem. Que tipo de vida, que preço que você está pagando pra ter uma estabilidade aqui? Né? Uma estabilidade... O que é uma estabilidade pra você? É saber que você não vai ficar desempregado? Pagando seis de gasolina? Entendeu? Então, tem que... A gente tem que analisar todos os pontos de vista, né? Tem que pesar, tem que pesar. E qual foi a tua sensação quando você assinou o contrato? Porque aí é o começo de... É o fim de uma jornada, né? Pesada, longa, cara. É... Muito esforço. Que você fala assim, eu venci. É a mesma coisa que você chegar, fazer uma maratona muito longa, você tá exausto, né? Mas você pegou aquela medalha que você praticou tanto, lotou tanto, tá? E agora acabou isso. Qual foi a sua sensação, assim? O que que veio na sua mente? Ah, foi uma sensação, assim, de dever cumprido. De falar assim, agora vai. Agora deu tudo certo. Agora eu tô no jogo. E agora eu tô... Eu vou pra um lugar que vão ter outros enfermeiros também brasileiros, o Elvis, até ele comentou aqui. A Elisa. Então, eu tô... E é muito legal que você faz amizade, você já chega lá com gente, né? Muito legal. Sim, eu vou chegar num lugar lá no norte. O que você tá pondo na sua mala aí? Eu falei pra Elisa. Comprar biquíni aqui nos Estados Unidos. Olha aí. Ai, não. Fazer mala. Eu já fiz uma aqui pela fé também. Eu não tô com a entrevista marcada ainda, mas eu já comecei, porque eu sou assim. Eu sou dessas. Eu farei tudo que é frio, que eu não vou usar aqui no Brasil. Falei, bom... Isso, foi o que eu fiz. E o roupa frio, porque é o que eu vou usar lá. É, é. Assim, julho, até julho faz uma máxima aí de 25 graus. Mas novembro, janeiro, é menos 20. Então, eu falei assim, você depois vai ter a oportunidade de passear, mesmo estando ainda morando lá. Ah, falei pra Elisa, leva biquíni que é caríssimo e são muito feios os biquínis lá. Ela falou, mas é muito frio. Eu falei, menina, leva o biquíni que tu vai se arrepender. É. Meu. Vai que você vai pra um lugar que for passear. Ué, você vai passear, lógico. E depois você vai morar na Flórida, onde você quiser. Sim. E aí, você, no seu processo imigratório, você tá em que momento? Pra gente conseguir fechar esse ciclo. Eu envio os documentos pro I-140. Eu ainda tô no comecinho, mas eles já me pediram a lista de documentos e eu já enviei. Tá. Agora, posso fazer isso? Daqui a um mês, você já tá aí com o seu Green Card aprovado. I-140 é a solicitação do Green Card. Pra quem não sabe, o Green Card, ele se estende pra família. Então, tem que ser casado oficialmente. E os filhos menores de 21 anos também têm esse benefício. E depois que você estiver lá, né, que você já tiver o seu Green Card, futuramente sua cidadania, você também pode pedir os seus pais. Porque muita gente fica preocupada, né, ah, eu vou deixar meus pais aqui, eles já têm uma idade, eu sou responsável. Você faz visto de turista, deixa tudo organizado aqui quando você estiver indo, pra eles poderem visitar você, eventualmente. Mas você vai ter essa garantia, que é um benefício de quem tem residência lá, de pedir o documento pros pais. Então, olha quantas pessoas vão ser atingidas, beneficiadas, com uma atitude, uma decisão sua. Né, é muito interessante. Então, se eu não me engano, são depois de 5 anos, né, que a gente pode levar os pais. Então, depois de 5 anos você vira cidadão americano, você aplica pra cidadania. Mas mesmo com o Green Card antes, você tem como fazer a solicitação. É um processo que demora um pouquinho mais do que quando você é cidadão, mas também você não precisa esperar os 5 anos, entendeu? Então, vale a pena. Então, quem tem essa necessidade de surgência, chegando lá, tal, já começa a se organizar, começa a ver isso, pra ver questão de prazos, valores, tudo pra começar a mexer nessa situação. Porque, olha só, gente, um enfermeiro, quando a gente faz a graduação aqui, pouca gente sabe as oportunidades que a gente tem. Imagina, você impacta a vida da sua família inteira. Você consegue mudar a realidade de muitas pessoas através da sua profissão, que é tão desvalorizada aqui, em alguns aspectos, né, e tão valorizada lá. Então, é muito linda, assim. Eu tô muito feliz de ter podido compartilhar a sua trajetória, assim, porque inspira, a gente sabe, né, você é tão jovem e já tem uma carreira tão diferenciada, tão brilhante aí, devido ao seu empenho. Então, assim, eu acho que o que faz a diferença na vida de qualquer um, e nossa, no caso dos enfermeiros, é enfiar a cara nos estudos mesmo. Não dá pra achar que vai fazer a graduação e a vida tá ganha. Fazer a faculdade é o primeiro passo. Se você quer ter uma vida boa, como enfermeiro, você pode. Não tem limites. Agora, se você também quiser fazer a graduação e arrumar um emprego regular, de ganhar esses dois, três, quatro, cinco mil, dependendo da região que você mora, se você for feliz, também tá bom. Não existe fórmula da felicidade, né? Só que, pra quem quer ir além, existe essa possibilidade, e a gente tá justamente aqui testemunhando o que dá. Deu pra mim, deu pra Lídia, tem dado pra tantos enfermeiros que a gente conhece, e muitos que a gente nem conhece. Então, eu tô, assim, impressionada mesmo. Foi muito linda a sua história. Se você quiser deixar uma saudação, um conselho aí pro pessoal, pra gente encerrar, falar alguma outra coisa que eu acabei deixando pra trás. O que que você... Ah, o meu conselho é, nunca desistam, né? Se você tem esse sonho, essa vontade de imigrar, é possível. A área da enfermagem, foi o que a gente conversou, ela é muito valorizada lá. Quando você fala pra algum cidadão americano, você fala assim, olha, eu tô enfermeira. Uau, você enfermeira... É uma profissão com honra, né? Com honra, é. Parabéns por você ser enfermeira. Obrigada, né? Obrigada. Isso, assim, enche o nosso coração, sabe? De orgulho pela profissão. Aqui, a gente tem que sempre dar o nosso melhor, e às vezes nem sempre a gente tem a valorização que a gente merece. E quando você vai pra um lugar que você fica tão maravilhosa, você fala assim... Eu nem sabia que eu era tão especial, né? Você fala, nossa, que o que eu tinha valia tanto, né? É, e a gente consegue, sabe? O seu Instagram é maravilhoso, você tem ajudado, alcançado muitas pessoas, e a gente tá aqui pra isso, assim, pra um monte de brasileiro ir pra lá, pra gente morar e aproveitar o país tão maravilhoso, né? Que oferece tanto pra gente. Então, se alguém precisar também, eu me coloco à disposição. Pode mandar mensagem. Eu tenho ajudado muitas pessoas no WhatsApp. Como iniciar? Como começar pelo Seja Feneres? O que eu preciso? Então, se alguém precisar também, eu tô à disposição e vamos juntos pra lá. Ah, que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu coração bondoso, pelo tempo que você tá dispondo aqui. Eu aguardo todo aquele material pra gente organizar e poder disponibilizar pro pessoal. teve uma pergunta sobre endorsement, quando vai de outro estado pra Flórida. Essas questões, eu costumo direcionar pro Marlon. O Marlon sabe tudo sobre isso. Então, eu vou deixar também o... o arroba dele aqui, né? O Instagram dele na descrição do vídeo. Se você quiser consultoria, se você não tem habilidade, paciência, tempo pra fazer o seu processo, ele faz esse serviço. Hoje em dia até isso tem, cara. Tipo, tem tudo. Tem tudo, né? Pra atender todo tipo de enfermeiro aí. Então, eu vou disponibilizar agora no Insta tudo que a gente conversou aqui. Procure informações. Se você tiver tempo, assistam as outras lives, porque estão muito especiais também com outras informações. Muito obrigada pras 22 pessoas que estão conosco até agora. Eu sei que tem muitos convidados aí da Lídia, muitos fãs aí da sua trajetória. É muito especial ver como as pessoas reconhecem, né? Eles acompanharam a sua trajetória. Isso, o marido abre mão da esposa ali, muitas horas de estudo. A gente fica estressada. Olha, só porque acabou, voltou a minha obra aqui, ó. Ele entendeu que ele precisava dar um timer, mas agora ele quer trabalhar. Então, assim, muitíssimo obrigada a você. Muitíssimo obrigada pra quem tá aqui. Que Deus te abençoe nessa sua mudança. Eu vou acompanhando aí o seu processo e logo a gente volta pra trazer novidades. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu te abençoe. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, gente.